Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Taru, meu brother, olha com quem eu tô aqui hoje, ó. Salve, Taruzão, moleque zica, ó. Você ensinou esse moleque a dar spray, mano. Ele falou que antes de conhecer você, mano, ele só atirava nas paredes. Abraço, Taru, também. Sério mesmo, depois do negócio desse aí você não vai colar na mentoria? Sério? Rapaziada, pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir muito rápido no CS2 e abrir a sua mente, que é o mais importante. A mentoria não tem nada relacionado a curso ou consultoria. É um negócio diferenciado e personalizado pra cada um, entendeu, rapaziada? Quem estiver interessado em evoluir de verdade, pode me chamar no WhatsApp pra saber como que a mentoria funciona. Só avisar o valor da mentoria é um valor de 300 reais, cara. Nós aceitamos tanto Pix, cartão de crédito, dividimos e tudo. E até mesmo skins, fechou, rapaziada? Quem estiver interessado de verdade, pode me chamar lá que eu vou atender você e te explicar como que funciona. A sua mente será aberta e você vai conseguir abrir duro e dar firme com dois pés na porta. Mas, antes de continuar esse vídeo, tropa, é o seguinte, cara. Eu queria pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Tô contando com a ajuda de vocês. E após tudo isso, bora pro vídeo. Vamos lá, rapaziada, jogamos aqui na... Como é que fala? Vamos jogar sem ferro aqui naquele jeito. Vamos jogar aqui pro Xuxa, de acordo com o que rolar na partida. Vamos rotacionar e tudo. Vamos ver o que acontece, mano. Vou abrir minha equipe pra pegar aquela informação privilegiada. E vamos ver. Caso tenha alguém, tudo. Beleza, não pegou informação de nada. Pode ter MF. Vamos devagarzinho aqui. Escutou o barulho, deixa eu passar. Ó, passou. Espera o barulho. Aí vem, olha. Correveu meio. Pegamos um de graça. Aí, deixa eu passar a campa. Tá de boa, boa. Pelo menos... Boa. Tapete e meio. Boa, o atleta do meio, atleta do meio. Ela tava no MF, viu? Ele pode pegar ela. Se os caras não deixassem passar tapete, ele ia dar gostoso, viu? Pode ir pra ver, mano. Pode ir pra ver, confia. Ah, foi tapete. Rapaziada, você viu os caras fizeram MF. MF é uma tática muito de baixo nível, tá? Vou falar a verdade. Mas os caras fizeram MF agora. A chance dos caras ficarem parados na base de trabalhar o home round é muito grande. Eu vou puxar uma scout e vou passar meio só pra dar um tag. Eu não vou nem tentar matar, mano. Se eu matar, eu matou. Mas o foco é dar um tag, entendeu? Beleza, demos o tag. Eu acho. Caligeira, agora que o nosso time tá dominando banana lá, olha. Analisar tudo. Ih, os caras... A banana tá dominando, então não tem ninguém, entendeu? Eu mirando aqui, rapaz, eu tenho que ficar muito esperto, pois pode ter caído no campo. E o campo, ele pode me comer, entendeu? Vai smocar o campo pra gente bater esse meio. Vamo lá, vamo lá. Vamo bater meio. Tem três, fala a verdade. Valeu, cadá. Rato rápido. Nossa, tem um cara rato mesmo. Peguei. O último cara ia ter pra MF, algo do tipo. É, exatamente. Porque como ele não foi exportado lá, mano... E sempre tem um cara que trabalha a campa. Vamo chegar chegando aqui? Ninguém em base, ninguém em lugar nenhum. Tá meio, boa. Vim do YouTube porque tu tava lá. Tu tava por lá. Acho que aqui é melhor. Aqui é melhor, Felipão? Chegando com dois pés na porta, hein? Salve, Juneca. Como é que cê tá, cara? Eu não gosto, mas ver você dançando ia ser maneiro. Boa. Vamo bater essa banana em três aí, mano. Vamo bater em três. Os dois dá e joga pro Xuxa aí, hein? Toda vez que vai bater banana em três, rapaziada, é interessante os dois dá e jogar pro Xuxa. Pois aí, a brecha dessa tática aqui é os caras acelerar meio. Caramba, para a vila, para a vila. Vou desbocar aqui, tropa, pra poder impedir os caras e querer avançar. Beleza, agora nós estamos felizes. Tô indo pra lá, viu? O que agora, rapaz, é que nós bateu banana, os caras vão acelerar meio. Olha lá, tá acelerando, ó. Tá morrendo por um. Olha que legal, jogou dois pro Xuxa e deu bom, filho. Dois pro Xuxa não tem como dar errado. Eu vou chegar somando aqui. Agora que o meu parceiro avançou, o cara pode estar avançado. Peguei a info, não vi ninguém. Vou smocar esse meio pra poder impedir o cara. Porque eu sei que se eu smocar aqui, eu smoco a C4. Aí nós vamos avançar na caladinha. Ele pode estar a campo, viu? Esse cara tá pro MF, velho. Deve estar a pitch. Deve estar mesmo. É, troca, o caralho tá trabalhando, entendeu? Tem que ver que o nosso domínio banana deu muito bom, rapaziada. Por quê? Nós tacou a bomba. Entendeu? E como nós tacamos a bomba, o time parou a mira. Cara, o domínio banana, meu filho, quando você para a mira, depois de tacar as bombas, você para a mira. Aí os caras não rushou, depois rusha. Entendeu? Tá bom, hein, velho. Você vai até nosso ou não? Você vai até nosso, você vai até nosso no meio. Vamos abrir meio, vamos abrir meio, moça. Um, dois, três, e... Boa, MF. Boa, MF, boa. É, F dele, tem que estar um milho. Ó, atacaram até a mãe e rusharam. Apertou o dado sozinho, cara, maluquice. Voltou a volta pra ninguém comer. Ó, tá a minha com a M, tá a minha, com a minha. Deixa, deixa, não. Tô mirando o carro aí. Ele tem uma boa, vou esmocar. Claro, volto aí, tá. Pronto, eu vou guivar, rapaziada, que eu acho que eles não voltam a banana, não, porque tá acelerando na ala, olha. Eles não vão voltar a banana, entendeu? Vamos chegar a sua mano rápido, de faca na mão, pois o cara tá lá no bombe, olha. Olha no minimapa. E tem um atrasado no meio, tá ligado? Atrasado no meio, sepá. Boa aí, ó. Ó, rapaziada, igual eu falo, mano. A brecha de um rush de banana é os caras acelerar pra ar, entendeu? Ó, galera, eu smokei, você viu que eu smokei a boca da banana, e smokando a boca, os caras não vai, vai achar que tem banana, entendeu? Você vê que o moleque, ele foi rushando na A, igual um leão, porque na opinião dele, eu tô lá na B ainda, entendeu? Por isso que eu smokei, entendeu? Por isso que eu smokei. Eu vou smokear e vou pra A. Os caras vão achar que eu tô B. Porque todo mundo fica B. Agora eu vou bugar aqui no Fallen, pra poder os caras picar. Passou nip, beleza. Fica esperto que pode ter base. Pode nipar, hein, pode nipar. É, pode nipar. Cali, diga que pode ter areia 2 aqui, mano. Tem um moleque no nip aí, mano. Tá caro até a mãe dele, vendo. Vai ter um moleque em costas. É um costas, é um costas. Mano, bate baralho em 3 agora, eu vou fortalecendo a A. Porque agora ficou muito mais errado. Finge que tá batendo em 3, tá ligado? Tem que pegar, rapaziada. Os moleque tá acelerando pra A no full f*** agora, tá ligado? Então agora eu vou voltar a fortalecer pra A, mas mantendo o fingimento na B, entendeu? A minha tá pegando o valorante. Tá demais, mano. Tá gostosinho, viu? Gostoso. Vou vir pelo xuxa agora, rapaziada. Tenta pegar um cara que puniu o avanço meio, entendeu? Eles vão avançar meio pela direita. Ó, aqui, olha. Dá pra pegar uma skill de graça. O cara sempre tá acelerando. Ele acelerou todos os rounds. Então eu quis pegar ele de graça. Vou tomar esse tapete aqui, ó, pra impedir alguém de querer brincar no tapete. Agora, eu não sei onde é que eu posso jogar, rapaziada. Nós estamos com o domínio da banana, nós estamos com o domínio do meio. Tá tudo perfeito. Olha o tapete que tá pra nós, seninha. Eu vou pegar um cara no meio de graça. Vou fazer um H aí na boca dele. O campo aqui, ele pode dar problema, rapaziada. Tô indo pra lá, viu? Os caras da B não podiam ter morrido, não, tropa. Tem um 3D, mano. É, morrer dois bananas não pode, mano. Mas já tinha vantagem toda, não tava nem sentindo ficar os dois avançados. Era pra ter ficado recuado. Isso é um grande mal de level baixo, mano. Tipo assim, pega vantagem e não volta. Continua avançado. Aí, acontece isso aí, né? Tá ligado? Vou voltar pra sua mão aqui, porque os caras tão feiam muito barulho. E o Max tava avançado, mesmo com a vantagem. No contato do Max, eu abro. Os caras tão... Me esmocaram aqui. Tá passo já. Mano, vamos bater forte essa barana, hein? Posso aí mesmo, hein? Eu vou fazer... Vamos fazer a H na árvore. Maltoave curta, Maltoave longa, H na árvore. Faz a mole curta aí que eu faço a mole longa. Depois a gente faz a H na árvore. Só para a vida pra gente, Max. Eu e o Zezinho faz os negócios todos. Faz a mole curta aí que eu faço a mole longa. Eu vou colocar a caverna também. H aí, árvore, H aí, árvore. Vem pra atar vários alhos, vem pra atar vários alhos, eu acho. Banguei. Mirei, mirei, Max. Mais um monte. Pode passar a Nip. Tá... Fodeu, filho. Fodeu. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Nip. Tem CT aí, eu acho. Tem banhão de bomba. Valorizou, valorizou? Ah, o cara não vai limpar essa posição dos dois não. Pode pular, pode pular os dois. É pular, é pular. É pular. Come smoke, come smoke, mano. Come, come smoke. A direita. Boa. Joga pro... Puxa, velho. Tô falando pra vocês. Tem um Miag aí, né? Consegue, consegue? Vou pegar pra vocês aí, olha. Vou pegar pra vocês aí, olha. Joga pro Xuxa, mano. Ali perdido. Vou pegar, vou pegar bom, Max. Pode comer, pode comer, pode comer, Max. Boa. Aí, se tivesse do Nip, ele tá dependendo, entendeu? Rapaziada, esse domínio banana aqui, ele é muito forte. Mas igual eu falei, a brecha do domínio é... Acelerar da A, tá ligado? E é por isso que é importante jogar os dois do Xuxa. Então os caras acelerar a A com você jogando do Xuxa, não tem como, meu filho. Não tem como, não. Não dá pra segurar, não. Não dá pros caras rusharem, não. Passou o Nip? Passou o Nip, pô. Peguei base, um. Pegou outro base. Pronto, pegamos dois bases. O cara com o Nip que passou o Nip, então eu já vi ligeiro, rapaziada. Agora eu vou botar pra banana, porque os caras passaram só dois, entendeu? Beleza, tropo. O cara faltou respeito. Vamos avançar na banana agora, porque tem um cara lá. Boa, pegamos todo mundo. Agora é só acelera. Esse cara que abriu o meio, com certeza ele vai vir em costas. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Banana. Peguei banana. Galera, eu fiquei em cima do muro, porque em cima do muro ninguém previa, tá ligado? Agora que nós pegamos esse cara, achei que o cara tá na CT a grande. Mas vai que ele tá com a costa também. Vamos trefar aqui. Tá com a costa, tá com a costa. Galera, toda vez que a gente bater barana rápido, os caras vão avançar meio. Cara, a pior coisa que pode se fazer num retake, nesse tipo, é você avançar meio, tá ligado? Pra poder dar retake pra B. Porque é o seguinte, rapaziada. O pessoal, eles avançam meio muito rápido. Então aí já domina e volta, tá ligado? Pelo menos eu domino e volto. Eu já sei que vai avançar. Em alto nível, os caras avançam mais atrasado, entendeu? Eles avançam em contato do parceiro. Vamos fazer aquela gaezinha no meio, pra poder impedir os caras de querer fazer uma gracinha, tá ligado? Eu ia fazer flash, mas a gaezinha é pra tirar dano. Tá ligado? Pô, se eu tô na frente, você vai fazer HE? Beleza, ninguém me dominou. Cuidado com o Astralis, Zabir. Cuidado com o Astralis. Cuidado com o Astralis. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar. Banguei. Stack B, mano. Pode confiar. Não vi ninguém nip, nem ficha. Não, a tem, a tem. Eu vi pra... Tem a babagem, tem a babagem. Ah, stack B, você vai pro pai. Vou pegar essa posição aqui, tropa. Peguei um. É no off-angle aqui, ó. Aqui é a ponta de off-angle, tropa. Pô, aí, ó. Galerinha, você vê como é que joga quando você foza o time todo jogar junto? Ninguém se destaca, mano. Todo mundo é igual lá. Isso aqui é da hora. Eu gosto disso, eu gosto disso, mano. É o time todo somando, tá ligado? Aqui não precisa peitar, não precisa de nada, porque a galera tá jogando certinho. Eu tô jogando com um amigo meu, tá ligado? Então é uma gameplay mais da hora. Não precisa carregar, não precisa de nada. É um negócio bom de jogar. Todo mundo fazendo o seu no pagode. É gostoso isso, cara. É maravilhoso. Vamos lá. A gaezinha no meio de novo. E eu vou fazer Molotov na banana, pra poder ficar no tavado e impedir os caras de querer dominar. Olha lá, ó. Fica aqui de boa. Me queimar. Ó, vamos lá. Cuidado com a C4 aí, ô, Senna. Ó, o cara acelerou aqui, né? Vamos na bota dele. Mais um, mais um. Bora, bora. Vamos apoiar, vamos apoiar. Tem mais um no nip aí. Vai ter nip. Vou bagar aí, vou bagar aí. Banguei, só vai. Só bora, só bora. Tá, só bora, só bora. Crava aí, fica mais fechado, Max. Pra poder mirar de xuxa aqui. Cara, os caras podem vir xuxa. Crava aí, crava aí vocês dois. Boa, tá perfeito assim. Eu tô mirando só passagem, o cara pode xuxar. Aqui tá perfeito, tropa. Aqui tá perfeito. Pode ficar de boa, Senna. Mano, esse maluco morreu por Senna e o outro aí. Ele deve ter ficado muito bravo, velho. É zé que rápido, é zé que rápido. Eu vou bagar de boca. Uma BTT. Pega essa em cima. BTT em cima, caiu. Foi lá com... O chocostas, o chocostas. Mais um, mais um, mais um, mais um. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Na esquerda, Max. Boa, o ar tá livre. Volta, volta. Só pra fazer o level ficar nervoso. O negócio é fazer as pessoas ficarem nervosas. Isso aí não vai dar certo não, Max. Vai, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu tô rezando a Deus que vocês morram. Bem feito, bem feito. Nem todo mundo é... É a coisa mais óbvia. Mano, qual que é óbvio se os caras voltam? Bater banana. Era óbvio que você ia morrer. Eu sabia que ele ia morrer, cara. Eu sabia, eu sabia. Guys, o cara... Vamos voltar pra esse campo aqui. Vou avançar. Tá ligeiro, mano. Como nós batemos aqui, rapaz. Deve ter usado em MF. Os caras estão usando... Cara, o cara... Ele nem tá mirando em mim. Me dá bala, essa des... Um, 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 um... Um, 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 um... Puta correria, meu. Nossa, no meu corpo. Tô com um HSB. Tem que fazer as costas. Boa. Vamos acelerar, vamos acelerar Boa, só vai Essa é a famosa confiança E os caras é confiante pra cair Acho que é porque eles estão perdendo, por isso que eles estão nessa confiança